Eu tava ansiosa com essa novidade. Acabou de chegar o cartão de crédito da Genial. Com ele eu tenho o Sela VIP Lounge que ilimitada. São mais de mil locais ao redor do mundo e ainda tem concierge pronto pra me atender. É uma super vantagem pra quem tá sempre viajando assim como eu. E com o meu cartão Genial, quanto mais eu invisto, maior é o meu limite de crédito. E ainda tem todos os benefícios da Mastercard. Com investimentos a partir de 50 mil reais, você já pode pedir o seu cartão Black. E melhor de tudo, você nunca vai precisar pagar anuidade. Muito bom, né? Abra sua conta em 5 minutinhos de forma totalmente gratuita. Peça agora o seu. Olá, estamos aí de volta com a conversa com o Zé Márcio. Temos conosco aqui hoje o senador Plínio Valério, que é o relator da reforma da dependência do Banco Central. Senador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Que bom, prazer enorme poder conversar com o pessoal que segue, esclarecer alguma coisa, tirar dúvidas, porque há muita coisa em torno, há muita bobagem em torno disso. E eu espero poder esclarecer. Certamente, essa é a ideia, que acho que vamos tentar tocar exatamente nessa direção. Senador, acho que vale a pena botar uma ideia geral do teor do projeto, a importância do projeto, por que esse projeto é tão importante, né? Quer dizer, acho que isso é um ponto importante para a gente começar. Deixa eu me permitir começar dizendo, eu sou autor da lei que deu autonomia operacional ao Banco Central. A lei que salvou o país, né? Lula não pôde exonerar o Roberto. E como autor daquela lei, eu chamei para mim a responsabilidade de relatar essa PEC do senador Wanderlán, que consegue autonomia, dessa vez, muito mais ampla, financeira, fiscal e orçamentária. Por isso que ela está tratando uma questão. Desde o começo, houve aí uma... Eu nem chamo uma guerra ideológica, porque é uma ideia de fígado. O Lula, assim, com raiva, chateado do Roberto, porque não pôde exonerar, então começou essa briguinha boba. E eu fiquei alheio a isso, fora. Eu não deixei contaminar por essa discussão. O que que eu procurei? O que que é a espinha dorsal dessa PEC? Eu vi lá que o Conselho Monetário Nacional iria passar para nós, no Senado, essa coisa boba, volta para lá. O Conselho Monetário Nacional, o que está na relatória, é formado pelo governo, que é a Simone, que é o Haddad, que logo vai ser o Galípolo. Traça a política monetária do país. Ponto. Quando sempre foi, o governo tem esse poder, essa prerrogativa. Então, o Conselho Monetário Nacional traça a política monetária e o Banco Central, como é hoje, vai cumprir essa política. Só que o banco que tem reclamado e precisa cumprir essa política, para cumprir, para controlar a moeda, controlar a inflação, precisa de condições, tanto materiais como intelectuais de servidores. Hoje, o Banco Central é um tremendo boi, moderno, mas com orçamento de bem motor. Então, em suma, é nisso. Mas eu me preocupei com o servidor. Nós blindamos os servidores. Os servidores estão blindados. Não há perigo nenhum de ter proibido aos servidores. Em síntese, é isso. O CBD vai traçar a política, o Banco Central vai executar a ferida da vida, se a gente conseguir passar essa PEC, e o servidor fica lá, sem prejuízo nenhum, podendo optar, podendo ficar. Resumindo, grosso modo, é isso aí. Agora, senador, quer dizer, acho que um ponto interessante, quer dizer, acho que é muito importante a autonomia financeira e orçamentária do Banco Central. Agora, uma pergunta que as pessoas fazem em geral é o seguinte, e quando o Banco Central dá lucro, tudo bem, mas e quando o Banco Central dá prejuízo, quem cobre o prejuízo do Banco Central, no caso do Banco Central ter autonomia total? Pois é, aí que vem essa questão, que o governo, por último, falou isso, é aquela que transformar uma empresa pública em autarquia, nós somos contra em autarquia, o sinal que é o sindicato, dizer, misto dos servidores, diz que é contra, mas por isso também nada vem com o servidor. Eu pedi, quando o cara esticou, eu chamei o Jacques Wagner, o Jacques Wagner, olha, eu estou aberto à discussão, eu só não posso aceitar o convite para ir no gabinete do ministro, discutir lá no gabinete do ministro, isso não pega bem para o Senado, embora o Senado hoje esteja um tanto desacreditado. Não me deram nenhuma ideia, nenhuma sugestão, falaram só de preocupação, mas não veio nada no papel. Quando colocaram no papel, era quase que meia-moito no dia anterior à reunião da CCJ, e o Banco Central deu essa ideia, o Roberto Campos. É uma empresa que é um misto, uma instituição que é um misto de empresa pública com autarquia, exatamente prevendo isso. Agora, nós temos uma lei complementar, a gente deixou por menor. Olha só o que a gente fez também. A lei complementar, a pedida do Senador Espírito do Amin, condicionou o voto dele a isso. A lei complementar é de responsabilidade do governo federal. Então, é uma chave isso. Eles poderiam pormenorizar, tirar essas preocupações que tem e colocar por lá. Eu acho que não procede. O Banco Central já deu prejuízo, mas não tem dado. Pelo contrário, tem arrecadado muito dinheiro para o Tesouro. E esse orçamento, essa fatia, esse pedaço que vai esticar, não sai do governo. Deixa de ir para o Tesouro Nacional. E nós colocamos a outra preocupação. Ah, vai criar uma casta de servidores, vão ganhar muito. Não vão. Por quê? O orçamento, qual é o orçamento do BC? Passando a PEC. O que foi gasto ano passado? Gastou 2x. Então, tem 2x, mais a correção. Nós colocamos o INPC. Depois, eles pediram para tirar o INPC e colocar o limite lá. Então, tem trava. Tem trava. O Banco Central não vai poder prestar comprando tudo o que quer, aumentando o salário, tudo o que quer. Mas tem que ter condições de poder aumentar o salário daquele servidor que está sendo coaptado pelas empresas privadas. O que a gente quer é dar condições. Eu, se você... Nós estamos falando aí com pessoas... Você me avisou na lei. Tô pessoas que investem, não sou especialista, mas quem é especialista. Eu não sou. Não sou. Eu cheguei ao Senado com a visão humanística. Eu quero o que é bom para a República. Como eu fiz a lei de autonômio do Banco Central. Eu quero o que é bom. Então, o que é bom para o país é isso. É um banco central, que é o encarregado da moeda, carregado de controlada de inflação, que trabalha subiando, que trabalha feliz. Eu não estou querendo beneficiar a mesma categoria. Eu só quero que eles tenham um orçamento. Querem o gerador, o computador pela geração, pode comprar. Querem o ex-foro residente, podem comprar. Hoje, eles pedem tudo do governo. Então, essa briga que o Lula mantém com o Roberto é pelo controle do poder total, essa busca do poder total. Você não pode ter um banco central no país do Brasil, no país com essa pujança toda, com orçamento pequeno e perdendo o servidor a cada dia que passa. O PIX, por exemplo. O brasileiro não ouve ser o PIX hoje. Mas o PIX tem 40 funcionários. Para melhorar o PIX, para lutar no cartão, você vai precisar de 80, 100. Como fazer isso se não tem concurso e não pode contratar? Então, o que a gente quer é que o Banco Central tenha essa liberdade orçamentária. Não é uma liberdade total, é uma autonomia orçamentária. Então, a questão tudo está girando em torno. Muita picuinha, muita coisa boba em torno disso. Atrás, ela está colocada no orçamento. Eu não abri mão. Roberto, o Banco Central queria, não abri mão. Como eu não abri mão para o governo, não pode abrir mão dessa digital nossa de que é a representante do povo. Tem orçamento, sim, mas tem limite. Tem limite. E esse dinheiro, ele é tirado da parte que vai, do que eles próprios arrecadam. Agora, senador, da mesma forma que o sindicato, que o sindicato tem restrições ao projeto e, da mesma forma, o governo também tem restrições ao projeto. Quais são essas restrições e como é que você está olhando esse processo de discussão daqui para frente? Na primeira discussão no CCJ, estava lá o representante do sindicato, estava o pessoal do novo central que assolou e o que era contra. Antes de começar, eu fui lá no pessoal que era contra, o pessoal do Sinaldo. Eu digo, agora, deixa eu falar com vocês. Eu não estou aqui para prejudicar vocês. Está aqui o capítulo que fala da blindagem dos servidores. Eu vou passar para vocês aqui. O que tiver, que não tiver, se vocês quiserem, eu coloco. O que tiver errado, eu retiro. Não, está bom, o nosso problema é que a gente não concorda com a empresa pública para a autarquia. Aí já era uma questão que era do governo, que era do PT. Eu não encerrei discussão com eles, fiquei sempre aberto. Mas no que diz respeito ao Sinal, a questão extrapolou o sindicato. Eles estão na mesma tecla que o governo batia. Não, empresa pública, fica em empresa pública, não pode ser autarquia. Então, começou isso tudo. Enquanto a isso, eu resolvi. Ficaram chateados comigo, mas eu tenho certeza que é novo para o país. E o governo ficou uma coisinha aqui. Ah, vai criar uma caixa. não cria. Ah, a lei complementar é de vocês. Ah, o Conselho Monetário Nacional não pode ir para o Senado é de vocês. Então, nós estamos tirando. Na realidade, eles estão protelando. E eu já sabia com a experiência que tenho que protelariam sim antes do recesso, depois do recesso, depois da eleição e vão protelando. a esperança de que com o Galípolo agora já sabatinado e o Roberto saindo, o Lula pode dizer não, agora faz a vontade. E o Galípolo esteve comigo no gabinete. Nós conversamos sobre isso. Conversamos sobre a lei anterior, que deu todo o meu operacional, que ele elogiou. E ele chegou a elogiar o relatório e disse eu concordo com a Péria do Senador, eu acho que tem que ter mesmo isso. Então, até que ponto o Galípolo vai sustentar isso? Eu tenho impressão que a gente vai conseguir votar isso. Eu, como senador, como relator, quero que seja agora. Mas, como cara que tem experiência, não vejo como votar este ano. Eles vão protelar até a saída do Roberto. E, mas você acha que o relatório vai ser aprovado da forma que está ou você acha que vai ter mudanças importantes ainda antes da aprovação final do relatório? Esse tempo que a gente que está protelando está deixando que vários senadores apresentem emendas. Nós temos aí, eu acho, três, quatro senadores. O Eduardo Gomes, o Lucas, o Lucien Suicero, estão apresentando emendas. Ele vai ter que ver. Agora, no momento em que, se eu tiver que mudar a espinha dorsal, aí não tem como. E a espinha dorsal, eu repito, é aquela do Conselho Monetário, Nacional traçando o banco e tal, e o freio. Eu não vou retirar esse freio do orçamento, porque se eu retirar, aí deixam de ser autonomia para ser liberdade. Então, isso é bom para o governo. Então, o governo não tem mais o que dizer disso. Não tem mais. E eu estou aberto, o governo tem que dizer, olha, essa palavra aqui não está boa, bora mudar para essa e discutir. Agora não pode, é ficar dizendo que é contra, por ser contra. Por ser contra. aí eu soube que alegam que eu estou intransigente. Pelo contrário, pelo contrário, a intransigência é não ir, não ir ao dominante do ministro, cacete. Não tem porquê um senador sair do seu trabalho para ir lá discutir com o ministro o que é bom. O lugar de inscrição é ensinado, abertíssimo a tudo e qualquer. Por exemplo, se tiver participando aí alguém com ideia você mesmo de esforçar, eu analiso. Eu quero o que for bom para a república. Eu não sou ligado ao sistema financeiro. Eu não tenho aplicação, eu não tenho amizade, eu não tenho patrão, eu não tenho dono. Eu sou dono das redes do meu destino. Então, o que for bom para a república é bom para mim. E admito sim mudar o relatório se for para melhor. Não, você tem toda a razão. Quer dizer, a liturgia, nesse caso, é super importante. É a mesma coisa da liturgia da independência do Banco Central. Quer dizer, o presidente do Banco Central tem que ter a sua independência, mas ele tem que mostrar a independência. Ele não pode ter um colunho com o presidente da república, etc. Esse é um ponto importante. E você tem toda a razão que, na verdade, a negociação tem que ser feita no Senado. É lá que está sendo aprovado. E ele tem senadores que o apoiam, tem a base. Então, vem através dos senadores. É só você dizer, chama a tua bancada, teus amigos, chama lá. Chama lá. Mas eu não, em Brasília, eu não frequento no gabinete de ministros. É uma atuação completamente diferente. Estou dizendo que é melhor nem pior, é diferente. Então, chama a bancada. Eu disse, Jack Wagner, o interlocutor é você, irmão. Você é o interlocutor. O que você quiser, me traga. Nós vamos fazer. tem que fazer, nós temos que estar o olhar nosso, ele tem que ser macro, né? É a República, não é o Lula, não é o Roberto Campos, essa bobagem, essa coisa que nos está levando a pequenez, né? A direita, a esquerda. Isso não tem nada a ver com a discussão dessa. O que é bom para a República? Como eu não sou especialista, mas sei, me permita, sei o que é bom para a República, eu não sei, posso até não saber a forma de executar aquilo. Mas por isso que eu ouço os consultores, os assessores, o sindicato mesmo, eu fiz várias reuniões com o sindicato, várias reuniões, e sempre disse, quero discutir o bom de vista no servidor. Se encontrar alguma falha no capítulo dos servidores, eu corrijo hoje, ainda hoje eu corrijo isso. Se alguém me convencer de alguma coisa que está errada, a gente muda hoje. Eu não tenho compromisso com ninguém, a não ser com a República. Certo. Agora, senador, uma das principais reformas, o presidente Temer, o governo Temer, o governo Bolsonaro, fizeram várias reformas nos últimos 5, 6, 7 anos, e uma das principais reformas que foram feitas foi exatamente a autonomia do Banco Central. Eu acho que a autonomia do Banco Central foi super importante para estabilizar a economia brasileira e para que você consiga olhar para frente e falar, opa, eu sei mais ou menos, pelo menos, para onde é que caminha, vai caminhar, a economia. Acho que esse é o ponto fundamental e isso que eu acho que é importante. Se a gente tiver que comparar, como é que você classificaria essa questão da autonomia financeira e orçamentária do Banco Central em termos de importância comparado com a autonomia operacional do Banco Central? A lei é de autoria, para você ver como eu digo que não sou especialista no mercado, mas sabia o que era bom. Quando eu fiz, eu elaborei a lei e tinha esse assunto, se discutia lá. Doze proposições se discutia até no tempo do senador cafeteira, eu acho que era ele foi o primeiro, depois o onze vieram. A lei era muito simples, a lei era bem simples. O que eu pensei? Eu disse, caramba, neste país, o presidente da Airborne, quando um time de futebol dele perde, ele desconta em alguém. No primeiro, ele vai tomar café com ele. E o Banco Central é muito importante para essas coisas que estão acontecendo. Foi isso que eu pensei. Então, vamos lá. Vamos fixar uma data em quatro anos. Sendo que o presidente, quando assumir, o presidente do Banco Central já estava no primeiro dia útil do terceiro ano, ou seja, ainda tem mais dois anos. Pensei só isso. Confesso que só pensei isso. deixava a prerrogativa para o presidente, como ficou o Maio. Aí veio uma emenda, veio outro, Eduardo Braga, no Tasso, em busca do emprego pleno. A gente sabe que o emprego pleno, essa busca, é todos nós buscamos que é utópica. Então, colocaram algumas coisas lá, mas foi só isso. Não é dado. É o mais importante. Salvou a República. Salvou a República. Eu estou saindo da instituição graças a isso. Então, pelo menos eu marquei minha passagem no Senado. Essa não, essa vai além. Ela vai além. O presidente ficava, mas como ficou o Roberto, até a autonomia operacional, mas brilhando com o Lula. O Lula xingando, fazendo, acaba não conseguindo as coisas. Então, essa autonomia orçamentária, financeira e fiscal, ela vem para que não dependa mais do governo. Ora, não tem por que depender do governo. O governo já mandou, já traçou a política monetária através do Conselho Monetário Nacional. Então, não tem mais o que fazer. e aqui executar. Então, essa aí, eles querem ter. Grosso modo, comigo eu tenho que explicar grosso modo simples, porque eu não tenho linguagem técnica. Eles precisam comprar algo, eles têm que ter orçamento, dinheiro para isso, dentro do seu orçamento. Não precisa querer viajar, está pedindo, porque o orçamento já estourou. Então, essa liberdade, essa diferença, ela é muito, ela é bem gradativa. A nossa, era mais do mandato, agora não. Essa é, eu não preciso do governo, não tenho que estar pedindo dinheiro do governo. A minha fatia está aqui, é o que eu gastei no passado, mais a correção, eu não preciso estar pedindo nada do governo. E até pode, está colocado lá, mas sabe quem que eles vão pedir? Autorização ao Senado, ao Legislativo. Embora, embora hoje, o Legislativo tenha desgastado, né? O que eu não posso colocar lá, é que vai ser o Supremo. O Supremo vai continuar atropelando a gente, se quiser. Mas na lei, vai estar que se o BC quiser, algo mais vai ter que ser com o Senado da República. Cristiano, na verdade, a ideia toda é que toda a parte, toda a independência financeira e orçamentária do Banco Central vai estar diretamente ligada ao Legislativo e não ao Executivo. E não ao Executivo, prestação de conta no Legislativo. Como é hoje, hoje o presidente do Banco Central, acho que a semestral tem que prestar conta e o Banco vai ter que prestar conta do que gastou como é ao Senado, como tem que ser numa República, numa democracia. Na democracia, as coisas funcionam assim, né? É porque a gente está vendo esses desmandos aí, o Dino atropelando, o Moraes atropelando, e isso não é normal. Isso não é normal. O normal é passar pelo Legislativo. Orçamento, olha só, nós, congressistas, aprovamos o orçamento da União, que é a coisa mais importante do que isso, aí quando fala que vai aprovar o orçamento do Banco Central, o mundo vem abaixo. Nós estamos aprovando da União, então fica com o Legislativo, na suposição de que os poderes se respeitam, cada um na sua área. Certo. Bom, senador, muito boa, muito boa conversa, quer dizer, acho que ficamos bastante, quer dizer, acho que teve muita informação importante, não sei se você quer acrescentar alguma coisa para, quer dizer, para os ouvintes, não sei como é que você, se você achou que já foi suficiente para deixar claro como é que funciona, como é que vai funcionar. Eu acho que sim, eu agradeço por isso, quero dizer que eu estou aberto, não é só ao Parlamento Executivo, se alguém tiver uma ideia, algum economista, algum especialista, se alguém tiver ouvinte, tiver uma ideia que possa se encaixar no projeto, dá tempo de encaixar. Nós temos que produzir uma peça que seja, e eu estou até cansativo e isso é importante para a República. As pessoas dizem assim, o que é que eu tenho a ver com a discussão do Banco Central? Tem sim, qualquer inflação, ninguém vai sofrer lá, então nós temos que dar condições para que esse pessoal faça o seu trabalho, que é atuar na moeda, no controle da inflação, nós temos que dar condições a eles, e isso serve dizendo que a minha preocupação é porque hoje o BC é um Boeing com o orçamento de pilotor, e a gente tem que ser justo, tem que ser coerente, dando a eles as condições de executarem cada vez mais a sua missão, que é extremamente importante para todos nós. No mais, é te agradecer, agradecer a possibilidade de estar aqui e falando sobre isso e me colocar à disposição. Senador, antes de acabar, deixa eu só fazer uma pergunta. Você acha que vai ser aprovado? Você está otimista em relação à aprovação do projeto, ainda que seja no ano que vem e não esse ano? No dia que nós colocávamos, que o relatório seria colocado em votação, nós estávamos, aqui em mim não tem nada de confidência, nós estávamos lá, a gente contava 13 votos, 3 a 13, aí o Davi desempataria, tanto é o Davi me chamou, diz, olha, tu vai perder, eu digo, não Davi, a gente tem 13 votos, ah, quer dizer, aí ele disse, não, eu quis falar, não, os filhos da minha não votam, porque você, como não? Aí fui lá para os filhos, disse, não, para eu votar, eu quero que você coloque lá no relatório, que a lei complementar será enviada pelo governo federal, aí eu coloquei, quando ficou 13 a 13 de verdade, e o Davi disse, então só vou decidir, aí eu olhei para o Davi e falei, caramba, então não vai ser hoje, fiquei com medo de onde ele disse, aí veio aquela enrolação, fui para cá, fui para lá, da outra vez, venha outra vez, nós teríamos 16 votos, aí já daria para aprovar, estou falando de 16 votos, aí teria para aprovar para o hotelário, então a última informação que a gente tinha lá na hora é de que nós teríamos 16. Eu acho que com o Galímpago acenando, que não tem nada contra o Lula, o empecinho todo aí chama-se Roberto Campos, por causa do Lula, esse cara que é como eu aprendi a admirar o Roberto pelo trabalho dele, é um cara muito inteligente, compromissado com a nação, então eu acho que se você, se o Galímpago acena como tem acenado, né, e coloca em votação, a gente passa assim, mas não tem esperança de que seja esse ano não, agora aprovado sim, mas eles vão tentar, né, eles vão tentar protelar, protelar, e eu estou chamando para o parlamento, um parlamento que se nega a votar, não é o parlamento, ora, agora, parlamento, se eu voto, quem perdeu, vai para casa, né, toma banho, dorme, sacode a coelha, e no outro dia está de novo, na pomite que alguém já dizia, não sou eu que digo isso, ninguém mata, ninguém morre, a gente vota, então eu vou exigir votar, se não passar paciência, mas votar vai ter que ser, porque o parlamento tem que votar, o parlamento vive de votos, e o parlamento se nega a votar, não é o parlamento, isso eu vou cobrar, essa votação vai ter que ter, perder ou ganhando vai ter que ter. Certo. Senador, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito bom mesmo, muito informativo, acho que vai ser muito importante, aprovar esse projeto, da mesma forma que foi super importante, a aprovação da autonomia operacional, do Banco Central, agora, quer dizer, se a gente conseguir aprovar efetivamente, a autonomia financeira e orçamentária, nós vamos ter um Banco Central, efetivamente autônomo, e isso é fundamental, para a estabilidade da economia brasileira. Muito obrigado, senador. Graças a praça. E você já conhece, o cartão de crédito da Genial, com ele eu tenho acesso a sala VIP ilimitada, o ano todo, são mais de mil locais ao redor do mundo, e ainda tem concierge pronto para me atender. É uma vantagem, e tanto, ainda mais para mim, que estou sempre viajando, e tem mais, quanto mais eu invisto, maior é o meu limite de crédito. Com investimentos a partir de 50 mil reais, você já pode pedir o seu cartão Black, ah, e o melhor de tudo, você nunca vai precisar pagar anuidade. É rápido, abra sua conta em 5 minutos, e de forma gratuita. Peça seu cartão agora. foeira. E aí, O que é isso?